Parroma que sofreu já chama em seu dia, vai em seu dia, se não não tem valor Parroma que sofreu já chama em seu dia, se não não tem valor Amigo tocador, momento fribeado, que o mundo é só prestança de manhã, o puxichado Amigo tocador, momento fribeado, que o mundo é só prestança de manhã, o puxichado Puxicho no ouvido de quem, na quem, quem aqui não gosta, quem não acha bom Não joga no chão e você, viu? E a gente cama, o menino chama, coge pra comer batom Não joga no chão e você, viu? E a gente cama, e as meninas chamam, coge pra comer batom E essa forma da Xamano pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom Tchau, tchau, tchau.